É isso aí, minha gente. Bom dia para quem acompanhar esse programa ao longo do dia, né? E boa noite para quem puder acompanhar a noite. Isso é óbvio, né? Bom, eu sou o Laílson Nascimento, repórter aqui da Gazeta e apresentador do programa Política Se Discute. E eu falei bom dia porque é um programa gravado para você que está acostumado a acompanhar ao vivo aqui conosco. E é gravado porque hoje o astronauta Marcos Pontes, que é candidato ao Senado pelo PL, está em visita aqui no Alto Tietê e também veio participar do programa Política Se Discute conosco aqui na Gazeta Regional. Ministro, seja bem-vindo, muito obrigado pela gentileza e vamos então debater a política, né? Olha, eu que agradeço. É um prazer estar aqui nessa região. Você vê que é uma região extremamente importante para o Estado. Se você for considerar todos os municípios aqui do consórcio, 12 municípios com mais de 3 milhões de pessoas. É muito importante estar aqui, discutir, discutir as possibilidades que nós temos para o Senado. E, de novo, eu agradeço muito por essa oportunidade. É isso aí, minha gente. E é como eu sempre friso, né? É importante a gente iniciar o nosso bate-papo apresentando um pouco do histórico pessoal e também profissional daquela pessoa que quer lhe representar para todos os cargos que estão em disputa. E hoje, mais uma vez, nós estamos recebendo o astronauta Marcos Pontes, que é candidato, sim, ao Senado, mas que tem uma longa trajetória e que acredito que a maioria dos brasileiros já o conheça, né? Então, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional. Olha, eu sou de Bauru, né? Aqui do interior de São Paulo. E essa é uma coisa que eu sempre gosto de começar falando dos meus pais. Primeiro, porque família é muito importante. Segundo, porque eu vim de uma família muito humilde. Porque, às vezes, o pessoal olha assim, pô, astronauta, esse cara deve ter vindo de uma família rica, deve ter estudado os melhores colégios. Não. A gente precisa provar para essa garotada que é possível realizar as coisas através da educação. E você vê que o meu pai, ele era servente de serviços gerais. O seu Virgílio, lá em Bauru, do Instituto Brasileiro do Café, né? O IBC que tinha antigamente. E ele, cara, limpa o chão, faz café, corta grama, o pessoal chama de faxineiro também, em muitos lugares. A minha mãe, Dona Zuleik, ela era escriturária da rede ferroviária. E eu morava, para quem conhece Bauru, na Bela Vista, mas na minha época, eu sou de 1963, né? Na minha época, a Bela Vista, embora perto do centro, era bem periferia. Porque não tinha o viaduto da 13 de maio, não tinha aquela nudo de Assis, uma avenida ali embaixo. É que o Rio Bauru vivia alagando as casas ali, onde tem a Praça da Bíblia, era o meu campinho de futebol. Era cheio de mato lá, todas as ruas, não era nenhuma rua pavimentada. Eu morava ali. E quando eu falava para meus amigos que eu queria ser piloto, né? Eles falavam assim, isso é impossível para você, é só para filhos de rico. Você nunca vai conseguir. Então eu ia para o aeroclube, via lá os aviões, aquele sonho de voar. Comecei a trabalhar com 14 anos como eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal, para poder ajudar em casa. Eu estudava no Senai de manhã, trabalhava na Rede Ferroviária como eletricista aprendiz à tarde, ganhava meio salário mínimo. E com isso eu pagava o curso noturno, né? O colégio técnico profissionalizante, que estava começando na época, com eletrônica, e eu mesmo que pagava. Por que eu gosto de falar nisso aí? Para os garotos e garotas que hoje moram na periferia como eu morava, para que eles entendam que é possível e a gente está aqui para poder abrir caminho para eles. Eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia, né? Quando o pessoal me falou assim, ah, você nunca vai conseguir ser piloto. Aí minha mãe chegou do trabalho, dona Zuleika, ela era italiana, com os olhos azuis assim, brava pra caramba. Aí ela olhou para mim e falou assim, o que foi? Falei, não, não foi nada, fala logo o que foi. Eu falei, não, falei para meus amigos que eu quero ser piloto, eles falaram que é impossível. Acho que eles têm razão, pensa bem, eu falo, para, presta atenção. Você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que espero de você. Eu gosto de falar isso, eu falo do Brasil, fora do Brasil. Acreditei nela, fiz a prova da Academia da Força Aérea, passei, fiz ali o primeiro curso, é um curso superior em Pirassununga, na Academia da Força Aérea, de administração pública e ciências aeronáuticas. De lá eu fui fazer curso de aviação de caça, me tornei piloto de caça, trabalhei com piloto de caça operacionalmente em Santa Maria. Eu lembro de muitas vezes decolar de madrugada no meio do tempo ruim lá com avião antigo, com motor só, o motor estava dando pane naquela época, nesses motores do Chavante. E com o filho no berço, o pessoal fala assim, pô, por que você faz isso como tenente? É pôr o salário? Não, é pôr a bandeira que a gente carrega, né, no peito e dentro do peito aqui. Aí de lá eu resolvi estuda mais, fiz a prova vestibular do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, fazer curso de engenharia aeronáutica lá, eu peguei a parte de pilotagem, com a parte de engenharia me tornei um piloto de testes, eu era o primeiro piloto de testes, vamos dizer assim, do Brasil, que tinha esses dois cursos feitos no Brasil. Eu voei praticamente todos os aviões que o Brasil tinha, voei nos Estados Unidos, voei na Rússia, e aí fui fazer o meu primeiro mestrado em otimização de trajetórias orbitais, estava começando a querer ser astronauta naquela época já, isso a gente está falando meados da década de 1990, e aí eu fui para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. Eu estava lá no doutorado quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, eu confesso que eu já tinha visto o site da NASA 500 mil vezes para tentar ver como que eu conseguiria entrar, mas tinha lá um requisito de ser americano que não tinha jeito. E agora, como o Brasil entrou no programa, eles abriram uma vaga para um brasileiro, e tinha concurso da NASA naquele ano, eles fazem concurso a cada dois anos, de 1998, e eu falei, olha, vou me inscrever, lógico que a probabilidade era muito baixa, só tinha uma vaga, 100 mil candidatos por vaga, né, e consegui ser aprovado, entrei para a turma 17 da NASA, a turma escolhida em 1998, 17 porque a primeira turma é aquela turma dos eleitos, lembra? Do John Glenn, Alan Shepard, etc. Aí fiz o curso de astronauta, para ser astronauta profissional, especialista de missão, e fui o segundo avó da minha turma, o primeiro foi um cara da Itália, eu fui o segundo avó, o primeiro foi o Roberto Vittori, voei em 2005, cumpri a primeira missão pelo país e permaneci na NASA durante bastante tempo, uns 20 anos lá. Tive a oportunidade também de trabalhar com a ONU para desenvolvimento industrial, como embaixador, importante isso, para conhecer e desenvolver sistemas de desenvolvimento sustentável, né, em comunidades, em diversos países, e também eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante, e dá para perceber que eu adoro educação, e isso mudou a minha vida, e por isso que depois, né, em 2018, quando eu vim ao Brasil, o presidente Bolsonaro me convidou, conheci ele desde 2001, me convidou para ser ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, eu coloquei isso aí como foco, melhorar a educação técnica no Brasil, colocar projetos de Ciência e Tecnologia dentro das escolas, ampliar o setor de Ciência e Tecnologia, modificar todo o sistema de financiamento de ciência, eu peguei o ministério com menos 350 milhões de déficit, né, e entreguei o ministério com mais 9 bilhões do FNDCT disponíveis, não só para Ciência e Tecnologia, porque Ciência e Tecnologia é uma ferramenta, e com esse recurso, se você olhar, se o pessoal digitar no Google, por exemplo, MCTI, Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, colocar lá notícias por data, no último mês, por exemplo, vai vir a quantidade de investimentos, a gente está falando de milhões, de bilhões de investimentos sendo colocados pelo ministério nas diversas áreas, que vão desde saúde, aliás, tem um negócio muito bacana, depois se tiver tempo aqui, para a gente falar sobre xenotransplante, só para ficar curioso aqui o que é xenotransplante, sobre xenotransplante, a questão de melhorar a infraestrutura de laboratórios no país, nas universidades, desenvolvimento de vacinas, agora tem o Instituto Nacional do Mar, desenvolvimento do programa espacial, injeção de recursos para empresas do setor aéreo espacial, muita coisa tem sido feita. E aí, quando estava tudo certinho, vamos dizer assim, no ministério, a gente nota o seguinte, que o Congresso Nacional, obviamente tem uma influência muito grande, um poder de decisão muito grande sobre orçamentos, sobre leis que vão interferir positiva ou negativamente, dentro do ambiente de negócios do Brasil, a gente multiplicou a quantidade de startups, por exemplo, falei, eu preciso, eu soltei o Rojão, agora tem que correr atrás da vara lá no Congresso. Então, é por isso que eu acabei saindo do ministério, por causa da lei, no dia 31 de março, e agora eu sou candidato ao Senado aqui por São Paulo, com o nome de urna, astronauta Marcos Pontes, eu sou número 222. Bom, é como o senhor disse, a primeira oportunidade ocorreu quando o senhor foi nomeado ministro, e pôde utilizar toda a bagagem, de uma vida, enfim, dedicada à educação, enfim, levando o nome do Brasil para o mundo, que é muito importante, e aí agora vem uma nova oportunidade, o senhor até estava, até então, como pré-candidato a deputado, correto? E aí veio essa oportunidade de se lançar ao Senado, e com esse eixo principal, imagino eu, que é a educação, é isso mesmo? Isso. A educação, o pessoal fala assim, às vezes, para mim, olha, falava, né, quando eu estava com o ministro, falava assim, pô, você é ministro de ciência, tecnologia, inovações, ministro de comunicações, mas você fala muito sobre educação, e educação é muito importante em qualquer país que queira desenvolver qualquer área. Essas duas áreas, se você pegar educação, ciência, tecnologia e inovações, isso compõe um coração que bombeia para todos os outros organismos. Então, se você quer melhorar a saúde, por exemplo, é importante você ter, obviamente, a formação de bons profissionais do setor de saúde, educação, e é importante que você, inclusive, a educação da população também, para prevenção, e também o desenvolvimento de novas vacinas, novos medicamentos, novos equipamentos, ou seja, você precisa de ciência e tecnologia. Quer melhorar a agricultura? Mesma ideia. Quer melhorar a infraestrutura? Mesma ideia. Eu, por exemplo, eu uso, eu sou deficiente auditivo, então eu uso equipamento dos dois lados aqui. Esse tipo de tecnologia é muito importante. eu sinto na pele, vamos dizer assim, isso aí. Só que quanto é que custa isso? Custa caro. Como é que são a estrutura? Como é a estrutura das cidades para deficientes? É difícil. Então, é um ponto, por exemplo, que pode ser melhorado, e muito, com tecnologia. Eu só dou alguns exemplos da tecnologia, porque o pessoal, às vezes, acha a tecnologia um tanto etérea, está ali para cima. Não, a tecnologia está no nosso dia a dia, ajuda em cada uma das coisas que a gente faz. É por isso que eu defendo tanto, obviamente, investimentos para a educação, para a ciência, tecnologia, inovações. Você vê, basicamente, é o seu, um ciclo. A educação forma profissionais qualificados. A ciência desenvolve ideias e soluções para o Brasil. A tecnologia transforma essas ideias em novos produtos, serviços, que vão render nota fiscal, etc. e geram empresas que geram empregos, que vão empregar as pessoas qualificadas pela educação. Então, esse ciclo a gente tem que alimentar no país. E a forma, se você conseguir levar isso para dentro das comunidades, principalmente as comunidades mais pobres, de onde eu vim, você consegue tirar essa garotada de lá. Quando eu falo garotada, porque eu estou pensando, mas é de qualquer pessoa. Tirar dessa situação de pobreza e conseguir que eles tenham emprego, que é o melhor programa social do planeta, tem emprego, emprego digno, tem um conhecimento, qualidade de vida. E isso tudo movimenta o país. Então, é por isso que eu tenho tanta paixão minha por educação, porque você vê que ela está na raiz de todo esse ciclo. Perfeito. Bom, Mogi das Cruzes, inclusive, tem o seu polo digital. E, enfim, está engatinhando, né, nesse sentido. Eu falo engatinhar porque São José dos Campos, por exemplo, em que, inclusive, o prefeito, até então, era o hoje candidato a vice-governador na chapa que o senhor defende, né, do Tarcísio. Lá nós temos o Ita, nós temos, enfim, outras possibilidades. É uma cidade digital, né? Ele, inclusive, esteve aqui, Felício Ramut, e nos contou um pouco a respeito da evolução tecnológica do município e de que maneira isso projetou São José dos Campos no cenário nacional, enfim. Internacional também. Agora, as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao papel do Senado e de que maneira, por exemplo, o senhor poderia contribuir enquanto senador pelo Estado de São Paulo, inclusive uma única vaga, né, em disputa, nesse sentido que o senhor acabou de dizer. Com leis, como é que o senhor pretende, então, enfim, levar a bandeira da educação? É claro que o senhor deve ter outras bandeiras, mas principalmente da educação para o Senado, para que o polo digital de Mogi, por exemplo, evolua e tantas outras possibilidades em educação. Olha só, essa pergunta sua é muito importante. O pessoal sempre fica em dúvida. Senado, Câmara, deputado federal, senador, como que participa a isso? Se você olhar, nós temos aí 513 deputados federais. No nosso Estado de São Paulo, 70 deputados federais. E esse número é feito, obviamente, devido ao tamanho do Estado em termos de representatividade de pessoas. São 47 milhões aqui no Estado. Aliás, se fosse feito o cálculo mais preciso, seriam muito mais deputados federais aqui para o São Paulo. Eles vão lembrar disso também. E são 3 senadores para cada Estado, que também é uma coisa que um senador aqui em São Paulo, você vai se dividir aí, vai dar aproximadamente 16 milhões um senador representa. Você pega um Estado como o Roraima, sei lá, 600 mil pessoas, vai dar aí um senador para cada 200 mil pessoas. Olha a diferença. Para mim é assim pensar. Só para dar uma dica assim. O Senado Federal, ele tem, junto com a Câmara dos Deputados, a função de legislar, criação de leis, ou análise de leis propostas também pelo Executivo. Nos ministérios a gente propõe certas leis que passam por lá. Agora, fora isso aí, o Senado também tem uma característica muito importante que é a análise, por exemplo, de novos diretores ou presidentes de agência, embaixadores, então tudo isso é feito por ali, ministros do TCU, por exemplo, essa é uma característica extremamente importante a se levar em conta e também o Legislativo tem a função de fiscalizar os outros poderes, tem um balanço dos poderes, então o Senado, por exemplo, é quem trabalha fiscalizando o poder judiciário, então o STF, por exemplo, os ministros do STF, a Câmara, ela trabalha diretamente com os ministros também, os ministros do Estado como eu, como ministro de Ciência e Tecnologia, o ministro de Comunicações, o Senado também pode nos chamar lá para prestar algum tipo de informação a respeito do que tem sido feito, o que vai ser feito, é importante também lembrar o Senado ou a Câmara que tem a ligação com o TCU que nos fiscaliza em termos de controle, vamos dizer, de todas as ações ali em termos do erário público, etc. E o Senado tem uma característica interessante que embora o deputado é o que está trabalhando na sua região, na sua cidade, olhando ali junto com o deputado estadual, como está a saúde da cidade, como é que está a educação na cidade, nós temos um senador no Estado, ele representa o Estado lá, então eu defendo os interesses do Estado, mas não se pode esquecer que o senador representa as pessoas também, então, às vezes o pessoal fala, você vai lá para representar o Estado, parece um negócio frio assim, não, a gente tem que representar as pessoas, então a gente tem que estar em contato com todos os deputados federais, estaduais, os prefeitos, para trabalhar em conjunto para fazer isso funcionar, então de forma geral, assim, eu quis falar isso aí para o pessoal entender o Senado, o papel, agora, no meu contexto, o que me dá a paixão para poder participar de uma eleição como essa, e para ser eleito como senador aqui em São Paulo, eu tenho toda uma carreira atrás, uma vida atrás, dedicada ao país, que é ligada basicamente à educação, ciência, tecnologia, inovações e tudo que isso pode trazer para o bem-estar de cada um dos moradores do Estado e para o Estado em termos de desenvolvimento. Agora, a paixão mesmo está dentro dessa coisa que eu falei da periferia lá, a paixão é poder utilizar educação, ciência, tecnologia, empreendedorismo, etc, para abrir caminho, primeiro para provar para esses jovens que é possível ser filho de faxineiro e ser ministro, ser primeiro astronauta profissional do hemisfério sul do planeta Terra, é possível fazer isso. Essa é a parte importante, que eles acreditem. Segundo, é falar assim, olha, através das ferramentas que nós temos na educação, para melhorar a educação, fazer com que a educação atinja o maior número desses jovens em todos os lugares da periferia e etc. Eu estou falando muito da periferia porque isso é uma coisa que me motiva muito. Porque, pô, a pessoa que já tem dinheiro para pagar uma, isso aí, vamos dizer assim, é importante ter o cuidado com essa parte da população, mas não são os que precisam mais. Quem precisa mais é quem tem menos dinheiro. Política pública chegar a mais pessoas. Exatamente. Então, é poder trazer para eles uma educação de qualidade através de um sistema de educação adequado, com infraestrutura adequada, com gestão adequada, etc. Trazer as possibilidades da ciência que ajudam aí em todas as áreas, na saúde, etc. Porque sem saúde é difícil uma pessoa ter sucesso na vida. Então, se é alimentação adequada, é difícil. Então, como que a ciência pode ajudar nisso aí? E são leis que podem e devem ser implementadas nesse sentido. E também, inclusive, pensar no desenvolvimento prático da tecnologia. Como transformar o conhecimento em nota fiscal, em empregos? A gente precisa de emprego. Como que eu vou transformar esse conhecimento em emprego? Aí entra empreendedorismo, por um lado. Entra abertura de oportunidades para as empresas. Quando você fala de marco legal das startups, é um caso quando você fala de leis de incentivo para diversos setores, como o setor de TICs. Aí uma dica, aliás, para quem estiver nos assistindo, se você está procurando emprego, se você está naquela situação, porque o que eu vou fazer na minha vida, eu sou adolescente aqui, pense em tecnologia de informação e comunicação, que engloba inteligência artificial, programação de vários tipos, internet das coisas, etc. porque nós temos 300 mil vagas de emprego abertas no Brasil. 300 mil vagas. Aí ao mesmo tempo que você tem, você tem um monte de gente procurando emprego aqui. O que precisa conectar? Formação. Então, eu vou te dar outra dica. No Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, nós temos o programa Brasil Futuro. Nós temos lá 70 mil vagas de cursos gratuitos no Brasil inteiro. Pode se inscrever na sua região, fazer esses cursos e ocupar uma dessas vagas. Está à disposição. Está à disposição. Esse é um exemplo disso aí, entendeu? E aí você tem leis de incentivo. Eu falei, lei das TICs, tecnologia de informação, lei do bem, para que as empresas possam trabalhar mais com pesquisa e desenvolvimento e com isso empregar mais pessoas e tiver mais desenvolvimento nisso. Então, a lei do PADIS, por exemplo, que é um desenvolvimento super importante no Brasil para semicondutores e displays. Você vê a dificuldade toda que a gente está tendo aí, inclusive para automóveis, para indústria, de forma geral. Você tem o Rota 23, que é uma lei de incentivo para a área automotiva, que também emprega muita gente. Você vê que eu sempre estou trazendo para o lado do emprego que no meu ponto de vista é isso que interessa, é a pessoa. Com certeza. A empresa tem importância, lógico, mas a empresa é para empregar a gente e gerar nota fiscal. E também, eu estou preparando já para propor uma lei de biodiversidade, ou biotecnologia, porque é uma área extremamente importante, que vai desde bioinsumos para agricultura, até vacinas, e é uma área extremamente promissora para gerar recursos para o país e gerar muito emprego aqui. Então, eu podia passar um tempo falando de lei, mas se eu parar por aí, mas tem muita coisa importante para fazer no Senado. E que com certeza o senhor adotará no eventual mandato. Sem dúvida, isso vai ser foco ali dentro. Perfeito. Bom, essa é a segunda oportunidade que eu tenho de entrevistar um candidato ao Senado nessas eleições. Recentemente, Itacoaxetuba, que está aqui também na região, recebeu a visita do ex-ministro Aldo Rebelo, que também disputa esse cargo. E ele trouxe muito essa questão da geração de empregos, enfim, mas do ponto de vista de reindustrialização do Estado de São Paulo. O que será que está mais próximo da realidade atual? é uma reindustrialização ou um investimento maciço em tecnologia, enfim, para que, inclusive, essa discussão, essa eterna discussão do Brasil é o país do futuro, enfim, possa, o que é mais próximo da realidade atual? É a soma disso aí. Eu vou explicar. Hoje em dia, nós estamos na quarta revolução industrial. A primeira começou lá atrás com a, vamos dizer assim, automação de processos para sair do manual para ser máquinas para fazer produção. Depois entrou a eletricidade, depois entrou o uso de computadores e hoje em dia, na quarta revolução, nós temos aí a conversa máquina-máquina, internet das coisas e a quinta vai vir aí para frente com inteligência artificial. Mas, por enquanto, nós estamos na quarta. E no Ministério, nós lançamos lá o Plano Nacional de Internet das Coisas, que depois foi conectado com oito centros de inteligência artificial que eu criei no Brasil e são centros que são cabeças de redes para vários setores, focados em quatro áreas que foram escolhidas por consulta pública, que são saúde 4.0, indústria 4.0, esse que a gente vai chegar, cidades inteligentes e agro 4.0. E também depois a gente colocou o turismo 4.0 para ajudar o país na recuperação pós pandemia. A indústria 4.0 é o ponto que eu quero chegar. Então, primeiro, é preciso incentivo para as nossas empresas, as indústrias, vamos falar de indústrias aqui, incentivo para as nossas indústrias aqui no Estado de São Paulo, de forma que, e esse incentivo, o Tarcísio tem falado bastante a respeito de impostos, tirar, vamos dizer assim, o governo do cangote das empresas com a redução de impostos. Aí eu falo, pô, mas se você reduz o imposto, você perde a arrecadação. Isso é num primeiro momento. Existe uma curva, chamada curva de Laffer em economia, e se assemelha muito quando você fala em sustentação para asas. Eu sou engenheiro aeronáutico, então, para mim, isso está sempre na cabeça. Você vê aumentando o ângulo de ataque com uma asa, aí até vai aumentando sustentação, aumenta sustentação, até que chega num ponto que o ângulo é tão grande que tem desfogamento da camada limite aqui, e a asa, esse termo de stall, né, de região. Se você olhar numa curva, isso aí, ela vem subindo, 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 até o máximo da sustentação, depois ela cai abruptamente, porque não tem mais sustentação. O Adilafra é semelhante quando você pensa em impostos. A cobrança de imposto começa a aumentar até um certo nível que você vai arrecadando mais, arrecadando, depois passa de um certo ponto, você não arrecada muito, você cai a arrecadação, por quê? Primeiro, porque existe evasão, segundo, porque as empresas quebram, e aí você perde capacidade. Então, a gente tem que reduzir o imposto, a princípio, você perde um pouco da arrecadação, mas você consegue, tendo uma infraestrutura adequada para apoiar as empresas, com aquele parque industrial, você consegue produzir mais. Produzindo mais, você consegue gerar mais nota fiscal, gerar mais emprego, as pessoas com mais dinheiro compram mais, compram mais, a economia gira mais, mais nota fiscal, a arrecadação aumenta. Na verdade, você reduz o imposto, a arrecadação aumenta. Então, por isso que o Tarcísio tem feito isso. Então, a gente precisa tirar essa carga de cima das empresas, primeiro, ajudar as empresas a terem crédito, crédito mais barato, e aí vai para todos os tamanhos de empresa, desde uma startup, e o próprio Ministério tem programas, como o Programa Centelha, para quem tem só uma ideia e quer criar uma startup, ou Startup Brasil, já para quem tem uma startup e quer passar a zona da morte, vamos dizer assim, tem o IA2, Inovação Aberta e Inteligência Artificial, e muitos outros programas ligados ali à FINEP, o BNDES, depois para empresas maiores, e o crédito mais fácil para as empresas e mais barato, sem dúvida, isso é uma coisa muito importante. Aí tem a terceira parte, tecnologia. A introdução de tecnologia de quarta geração dentro das empresas melhora a eficiência, por exemplo, a utilização de internet das coisas, da mecanização dos sistemas, da maior eficiência de cada um dos sistemas, isso vai permitir o Estado ter um avanço muito grande. Eu criei em Sorocaba o Centro de Excelência Indústria 4.0, lá no Parque de Sorocaba. E isso é para justamente empurrar o setor, desenvolver tecnologias que são úteis para várias indústrias de várias áreas, e com isso aí você consegue aumentar a eficiência. Parte, eu falei de um pedacinho, mas lógico que tem que fazer um plano que seja conciso, um plano que possa trazer a eficiência para as nossas indústrias, e eu, Tarcísio, nós temos exatamente essa característica de desenhar de forma pragmática e executar projetos de forma pragmática. Eu tenho certeza que a gente consegue, trabalhando juntos, o presidente Bolsonaro lá na presidência, esse alinhamento do Estado de São Paulo com o Tarcísio aqui, eu fazendo essa interface, ajudando dentro do Estado e ajudando a desenvolver esses planos, a gente vai conseguir com certeza colocar São Paulo nos trilhos, como o pessoal costuma falar, e acelerar essa locomotiva na velocidade de foguete. Maravilha. Bom, para quem ainda não conhecia o astronauta Marcos Pontes como candidato ao Senado, hoje você tem a oportunidade de acompanhar essa entrevista aqui no programa Política Se Discute da Gazeta Regional. Ele está numa visita à Mogi das Cruzes e ao Alto Tietê e está compartilhando com você, então, seus objetivos, as suas propostas para o Senado, com o número 222, correto? É, 222. 222. E, por falar nisso, nessa questão de apresentação, eu pude acompanhar uma entrevista que o senhor concedeu a outra colega, Marilê Esquiave, pela manhã, aqui em Mogi, e o senhor estava falando um pouco a respeito da importância de se apresentar ao eleitor, até porque o senhor vinha como ministro, enfim, e agora, há poucos dias, foi lançado na chapa do Bolsonaro e também do Tarcísio como candidato ao Senado, não é verdade? Isso. E aí nós temos aí pesquisas, enfim, é claro que isso é uma fotografia momentânea, a gente não sabe como é que vai se dar essa disputa até o final, até o dia 2 de outubro, mas o fato é que hoje as pesquisas mostram o nome do senhor como segundo colocado aí nessa disputa, né? Isso. qual que é a importância do eleitor principalmente para o Senado analisar, enfim, a bagagem, será que é o nome mais conhecido no cenário político ou será que são justamente as propostas, até porque é apenas uma vaga este ano, né? Como é que o senhor analisa isso? Exato, uma vaga só, você vê que nós temos aí diversos candidatos, eu respeito todos eles, obviamente, mas eu considero que o eleitor vai saber escolher e tem vários fatores que me favorecem nesse sentido para ser o escolhido, para ser o senador aqui de São Paulo este ano. Por quê? Eu tenho toda uma bagagem de conhecimento e experiência nacional e internacional em análise de sistemas, vamos dizer assim, o sistema pensando em saúde, educação, etc. O gerenciamento de programas com técnica para que isso aconteça. Obviamente, o meu alinhamento com o presidente Bolsonaro e com o Tarcísio que vai ser muito importante, a proteção de valores, valores para a família, isso é uma coisa que é essencial que o que nós defendemos, defender a família, defender a liberdade de religião, defender pautas que eu acredito, aqueles que se alinham conosco aí, como anticorrupção, contra a corrupção, defender, por exemplo, a liberdade para que você tenha, possa expressar a sua opinião de um regime democrático. Nós defendemos a democracia verdadeira, nós defendemos o verde-amarelo do nosso país e tudo que isso representa em termos de pátria. Eu passei a minha vida inteira colocando a minha vida, vamos dizer assim, literalmente a serviço. Quando você senta num foguete com 200 toneladas de combustível, você tem que estar muito disposto a defender esse país aqui. E outra coisa importante é que, da mesma forma que nós temos em termos de presidência uma polarização entre Bolsonaro e o Lula, nós temos aqui no Estado também, eu represento o Bolsonaro, o Márcio França representa o Lula e tudo que o Lula representa para o país, que eu não vou ficar contando histórias aqui, pessoal, basta olhar no jornal. O fato também de você ter uma vida limpa, uma vida sem ter nenhum tipo de processo, nada disso, é importante que o eleitor dê uma olhada nessas coisas também, sem dúvida nenhuma isso é importante. Eu, agora falando como se eu fosse eleitor, a gente ficou muito chateado ao longo do tempo, decepcionado com as pessoas que nós escolhemos para a política lá atrás e depois você vê toda a sujeira, vamos dizer assim, que foi gerada com aquilo. A gente tem que mudar isso, a gente tem que mudar a política. Então, os políticos antigos já tiveram sua chance, se tivessem feito um ótimo trabalho, hoje a gente teria, eu ficaria tranquilo, não precisaria nem estar aqui, não falaria, pô, está tranquilo, deixa com eles, está funcionando, não vou mexer em time que está funcionando. Mas não, e aí, a gente tem que ter uma nova geração de políticos, políticos técnicos, sérios, dedicados ao país, dedicados a fazer a coisa correta, dedicados a adotar, vamos dizer assim, valores corretos para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu, por exemplo, eu não gostaria nunca de ver um filho meu, tenho certeza que você também, uma filha minha, aprendendo ideologia de gênero dentro da escola, tipo assim, para a idade deles. A gente tem a educação que a gente tem em casa e a gente tem a instrução que a gente tem na escola. A escola não é para fazer esse tipo de coisa. Então, é por aí, entendeu? que eu vejo essa disputa. Lógico que eu respeito todos os outros candidatos, mas eu acho que eu trago comigo a bagagem, vamos dizer assim, e o direcionamento mais adequado para ser o senador aqui em São Paulo. Bom, o senhor iniciou essa entrevista citando alguns exemplos, enfim, de políticas públicas que foram possíveis durante a sua gestão como ministro. E aí, o senhor falou de um ponto relativo à saúde, um projeto que está em andamento. Eu gostaria que o senhor também explicasse aqui para o nosso internauta. Você vê, saúde, saúde, qualidade de vida. Aliás, no ministério eu coloquei uma portaria designando cinco tipos de tecnologia como tecnologias prioritárias, cinco áreas de tecnologia. Uma delas é tecnologia para soberania nacional, vamos dizer assim. Essa a gente chama de tecnologias estratégicas que incluem tecnologia para defesa, para segurança de fronteiras, tecnologia para a própria segurança pública e etc. São tecnologias que têm a ver com soberania nossa aqui. Outro, aeroespacial, nuclear e etc. A segunda, tecnologia para produção, inclui tecnologia para indústria, para agronegócio, para serviços em geral e etc. Tecnologia para gerar recursos para o país. A terceira, para desenvolvimento sustentável, tecnologias que trazem não só o desenvolvimento social, econômico, mas também preservação ambiental. Então, são tecnologias, obviamente, para preservação ambiental, tecnologias para bioeconomia, tecnologia para tratamento de resíduos sólidos, poluição e etc. Quarta, tecnologias que se chamam de habilitadoras. Tecnologias habilitadoras são aquelas que permitem tecnologias mais complexas. Por exemplo, internet das coisas, inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia, acústica, fotônica, etc. E, finalmente, deixei por último, que é essa que tem a ver, tecnologia para qualidade de vida. Como que a gente consegue usar ciência e tecnologia para melhorar a qualidade de vida onde as pessoas estão? Então, aí você tem tecnologia para saneamento, por exemplo, tecnologia para pessoas com deficiência, tecnologia para segurança alimentar, segurança hídrica e tecnologia para saúde. A saúde, ela é muito intensamente dependente de ciência e tecnologia. Entre isso, a gente tem o tal do xenotransplante. Então, deixa eu falar sobre o xenotransplante, aí o pessoal fala porque o nome é esquisito, então, gente, é o seguinte, vou dar uns números para ver por que eu falo tanto em preservar o orçamento de educação, ciência e tecnologia, a importância disso. Vamos ver aqui um exemplo clássico. Nós temos, hoje, isso foi feito uma apresentação para mim pelo doutor Silvano Raia, que é um dos maiores cientistas do Brasil e do mundo na área de transplantes, ele me fez uma apresentação mostrando o seguinte, imagina um reservatório, esse reservatório contém as pessoas que precisam um transplante de rim, transplante de rim, são cerca de 100 mil pessoas no Brasil, entram por ano 33 mil pessoas nessa situação de necessidade de transplante de rim, conseguem transplante cerca de 22 mil pessoas, bom, então esse reservatório vai aumentar? Não, porque morre, infelizmente, um a cada seis horas, sem dizer que fazer diálise é terrível para a qualidade de vida das pessoas, etc. Agora, para manter esse sistema funcionando, o SUS gasta aproximadamente 4 bilhões de reais por ano, 4 bilhões de reais por ano. Quando você, e aí, o que ele está pronto? Já está em construção, procura aí MCTI no Google e veja aí as últimas notícias, vai achar muito legal isso aí. Já está em construção aqui em São Paulo, o primeiro laboratório vai ser um de cinco, vai ter cinco em cada região, no Brasil, esse laboratório ele produz, através de mudança genética, embriões de porcos que nascem no laboratório, geneticamente modificados, crescem no laboratório. Por que que faz essa geneticamente modificada? Para que os órgãos deles sejam compatíveis com o ser humano. Eles já são organicamente compatíveis, mas aí também com outras relações, de forma que eles não tenham rejeição, ou tenham o mínimo de rejeição. A rejeição esperada é em torno de 10%. Então, esses porcos, no momento correto, é tirado os rinhos desses porcos, colocados em seres humanos, ou seja, 90%, você pode imaginar que uma fila, essa fila, em vez de gastar 4 bilhões, agora você gasta 400 milhões, e o SUS economiza 3,6 bilhões, que ele pode ajudar a melhorar, a reduzir as filas dos hospitais, melhorar a quantidade ou acelerar as cirurgias que a gente precisa tanto, melhorar o sistema de saúde como um todo no Brasil e no nosso estado de São Paulo também. Então, 3,6 bilhões são economizados aí, além de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que conseguem o transplante de rim, reduzir isso aí de 100 mil, agora você tem 10 mil, reduz muito essa espera. Você consegue, além disso, não serve só para rins, isso serve para córneas, isso serve para ilhotas de langran, que são as partes dentro do pâncreas que produzem insulina. Então, pessoas com diabetes tipo 1 que tem que aplicar insulina, já vão ter um sistema para produção de insulina dentro do corpo sem ter necessidade de aplicar. Imagina, quanta coisa boa dá para... Sabe quanto custa fazer um laboratório desse? 100 milhões. Olha, com 100 milhões para fazer o laboratório e considerando o OPEX, para a operação do laboratório, em torno de 20%, que é um número alto, vamos supor, 20 milhões, você conseguiria, então, construir 5 laboratórios com 500 milhões e mais 100 milhões por ano, você consegue economizar 3,6 bilhões por ano, que podem ser aplicados em outras coisas, além de melhorar a vida de muitos brasileiros e de muitos paulistas também, que o primeiro já está sendo construído ali no IPEM, em São Paulo. Esse é só um exemplo de como que o investimento em ciência e tecnologia consegue melhorar a vida das pessoas. Isso é feito, graças ao governo Jair Bolsonaro, que saiu, isso aí eu comecei a ver em 2019, aí eu consegui os recursos e agora já está sendo implicado, graças ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com a nossa USP, aqui de São Paulo. Perfeito, exatamente dessa forma que eu gostaria de encerrar a nossa entrevista, ou seja, o senhor trouxe aqui alguns modelos, exemplos, do que foi possível fazer enquanto ministro, inclusive, alguém que não tinha ainda uma experiência no setor político, não é verdade? Foi, imagino eu, o primeiro cargo que o senhor ocupou. gestão. Exatamente, e foi possível fazer tudo isso, apesar de não ser de conhecimento maciço da população, nós temos essa oportunidade hoje de apresentar para os moradores do Alto Tietê e para quem chegar, é claro, a nossa entrevista. É com base nessa, nesses eixos, né, então, que o senhor pretende levar aí a sua, enfim, o seu nome para o Senado, correto? Por esse motivo aí, eu sempre encerro da seguinte forma, né, porque quem está nos assistindo deve votar 2-2-2 no próximo dia 2 de outubro para o Senado com o nome Astronauta Marcos Pontes. Isso aí, Laelso, obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês que nos acompanharam, quero dizer o seguinte, gente, eu preciso do seu voto para que todo esse desenvolvimento e toda essa bagagem que eu trago no Brasil e fora do Brasil sejam aplicados aqui no nosso estado de São Paulo para melhorar a qualidade de vida de cada um de nós aqui no nosso estado. E isso, né, precisa, logicamente, esse alinhamento com o presidente Bolsonaro, número 22, o Tarcísio, número 10, eu sou candidato ao Senado, astronauta Marcos Pontes, número 222, né, e o trabalho com educação, ciência, tecnologia, inovações para a vida, para o dia a dia, pé no chão, é para melhorar a condição. Eu saí da periferia e consegui chegar a ser ministro, ser o primeiro astronauta brasileiro, o primeiro astronauta profissional do Hemisfério Sul, graças ao estudo, esforço, educação, e é isso que a gente precisa trazer para os nossos jovens no estado. Falar para eles que é possível, convencê-los de que é possível, e além disso, é possível ter sucesso, e além disso, abrir oportunidades. É essa a minha função, eu espero contar com cada um de vocês para que eu seja o senador escolhido agora nesse ano de 2022, e possa levar toda essa bagagem e te proteger, vamos dizer assim, lá no Senado. Sucesso, então, na campanha. Obrigado pela visita aqui na Gazeta Regional. As portas estão sempre abertas e estão abertas também para os demais candidatos que vierem ao Alto Tietê. A Gazeta Regional está disponível para entrevistas, tudo bem? No mais, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. A Gazeta Regional